O VSB-30 pode se tornar o primeiro míssel, ou mesmo um ICBM, um Míssel Intercontinental Balístico Brasileiro. Então a partir do lançamento de um foguete VSB-30 que aconteceu pela Força Aérea Brasileira na semana passada, pode-se usar esse conhecimento para a construção de um míssel balístico? Então, antes da gente entender sobre esse assunto, eu peço você que deixe seu like, também se inscreva no canal se não for inscrito e ative os sinos da notificação, pois isso nos ajuda demais. E bem-vindos a mais um vídeo do canal Geo Militar BR, novamente agradecendo ao Engenheiro Roberto, ele é um amigo nosso aqui do canal e me ajudou a entender sobre esse fato de uma vez por todas. Então, vamos lá. O VSB-30 é um foguete de baixa altitude, de média esfera, ele não vai sair para a estratosfera, mas chega no espaço primordial. Então ele é um foguete que é para poder fazer experimentos científicos ou industriais, não podendo levar nada à órbita, pois ele não consegue chegar a tal altura. Daí ele não pode ser um ICBM, pois não faz a parábola na estratosfera e sim na baixa estratosfera. Entendido isso, aí você me pergunta, ah, beleza, mas então ele pode se tornar um míssel balístico de médio alcance, que chega aos seus mil, mil e duzentos quilômetros, fazendo a parábola dentro da baixa estratosfera terrestre? Olha, um foguete espacial e um míssel são duas coisas totalmente diferentes dentro do âmbito e do aspecto militar. O foguete é utilizado a partir de um princípio para levar algum material para a órbita, sendo um satélite ou mesmo outro produto, talvez até alguma peça para a Estação Espacial Internacional. Já um míssel, ele é um material que tem ali a concepção de ser utilizado para uso militar. Ele além de ter um ogiva, sendo ela nuclear ou não, sendo ela termobárica, cluster ou explosivos comuns, não interessa nesse fato, ele sim vai ser usado para fins bélicos e vai levar ali materiais de rastreamento, como cabeça de guiagem, como guiagem por GPS, GLONASS, INS e por aí vai. Sendo assim, esse tipo de material é utilizado para fins bélicos e militares, pois ele precisa atingir um alvo específico. O foguete, por mais que ele é rastreável, ele não é guiado. Ele tem ali alguma correção para atingir o objetivo, mas ele não tem a precisão balística para ser utilizado como material militar de combate. Sendo assim, então, um foguete espacial e um míssel, eles são duas coisas parecidas por fora, mas por dentro não tem nada a ver, visto que o próprio VSB-30, ele é um foguete que parece um pouco com, por exemplo, o míssel AVTM-300, mas a finalidade é totalmente diferente. O AVTM-300 é um míssel de cruzeiro que serve para destruir, por exemplo, bunkers, uma ponte, um alvo. Já o VSB-30 é um foguete que vai subir, de fato, reto e chegar no espaço para fazer algum experimento, sendo ele científico ou industrial. Então, passa a entender que não tem nada a ver um míssel e um foguete, e passa a entender também que, mesmo que tenha um motor, por exemplo, o S-50 da AVBRAS, que pode transformar um foguete em um míssel, a partir da motorização, mesmo assim terá que ser construído todo um míssel, com toda a guiagem, com tudo possível, para que esse motor de foguete seja utilizável de modo militar. Aí tem que ter toda a guiagem, as cabeças de guiagem, sensores e tudo mais. Então, não é tão fácil como parece, não é tão simples como parece para alguns. E, para finalizar o assunto, foguete é foguete e míssel é míssel, além de ser um ICBM, é muito mais complicado, se não qualquer país teria. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho